Bom dia a todos e todas. Às 10 horas do dia 16 de maio de 2022, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar as denúncias, apurar interrupções de serviços de trens, atraso entre os horários de chegadas e partidas, superlotação das composições, duração das viagens, acessibilidade das estações, construção de banheiros, analisar as condições dos trens e estações, retorno do ramal Santa Cruz, a Central do Brasil, o Expresso, bem como os danos sofridos pelos usuários relacionados à má prestação do serviço de transporte roviário do Estado de Janeiro, Supervia. E contando com a presença dos senhores deputados, deputado Luz Paulo, deputada Marta Rocha, do por aberto de trabalho da 8ª Reunião Ordinária, com a finalidade de ouvir os representantes, da Companhia Estadual de Engenharia de Transporte e Logística Central, convidados também à Secretaria de Estado de Transporte, à GITRANSP e à Supervia. Bom dia a todos. Gostaria de informar que está presente aqui a Raquel de Souza, que está representando a Secretaria de Transporte, é isso, Raquel? Sim. O Edson Bucena, que é gerente da Catra. Álvaro Gonçalves, assessor. Mudo Leal, já conhecemos, da GITRANSP. Ivana Junqueira, da GITRANSP. Débora Menezes. João Antônio, assessor da GITRANSP. Antônio Carlos, diretor-presidente da Supervia. Rafael Matos, advogado da Supervia. Evandro Santiago, gerente executivo e jurídico. Hélio Rodrigues, vice-presidente de Engenharia Civil. E Juliana Barreto. Chegando, o nobre deputado Valdeck. Valdeck, eu estava aguardando a vossa excelência, aguardei um pouquinho, até que a vossa excelência chegar. Está bom? A primeira pergunta que eu queria fazer é ao representante da Central Logística. Foi mencionado aqui, ao longo dessa CPI, dos terrenos ao longo dos 270 quilômetros da maria da Supervia, terrenos esses que muitos deles foram vendidos. E nós solicitamos, através do ofício, quais são os terrenos hoje existentes dentro da Central do Brasil, logística, que são possíveis de ser vendidos, quais foram vendidos e em que situação se encontram esses terrenos que foram vendidos. Bom dia, em primeiro lugar. Bom dia, deputados. Cumprimento a deputada Lucinha, presidente. Cumprimento a todos os componentes da mesa, deputados. E bom dia a todos e todas presentes aqui nessa reunião. Eu assumi a presidência da Central Logística no dia 4 de abril de 2022. E a primeira coisa que eu pedi para fazer foi que a gente fizesse um inventário para saber do nosso patrimônio, para saber o que temos de bens imóveis, o que temos de bens imóveis, qual é a situação de cada um deles. Então, como se trata de um patrimônio considerável, bem grande, esse inventário ainda está em curso. E não tenho ainda essa resposta para dar para a senhora em relação ao que foi vendido, o que não foi. Uma pergunta que eu vou fazer, V. Exª. O senhor é funcionário público? Sou. Da própria Central? Não. De que setor? Eu sou funcionário público efetivo da Câmara Municipal de Belfor-Rouche. Ah, então você é funcionário da Câmara Municipal de Belfor-Rouche. Cedido ao Estado. Cedido ao Estado. Então, a senhora está afirmando aqui essa CPI que o senhor ainda não recebeu o relatório do patrimônio. Não tem. Não tem? Esse relatório não existe? Não existe. Então, esses anos todos não tem nenhum documento na Central Logística em relação ao patrimônio dos terrenos ao longo dos 270 quilômetros da supervia. Não existe? Não. Não existe atualização de qual situação desses terrenos hoje. Existe lá uma gama de informações a respeito dos terrenos, do patrimônio da Central, mas não existe atualização. Em que situação estão os terrenos? Quais estão ocupados? O que está com o permissionário? O que foi invadido? O que foi vendido? Essa informação ainda não tem. Nós estamos no curso de uma comissão parlamentar de inquérito que nós temos o prazo para encerrar. E essa documentação, no meu entendimento, dos demais membros aqui da mesa, é fundamental. Para saber qual é o patrimônio que existe ao longo dos 270 quilômetros da supervia. Porque fica muito difícil mencionar, deputado Luiz Paulo, a venda dos terrenos que foram feitos ao longo de alguns anos. Inclusive foi citado na audiência passada, lembra, deputado Valdeck, deputada Marta? Um terreno que foi vendido na estação de Cosmo, que esse terreno hoje já está construindo uma igreja, tem uma igreja chamada Universal, que está colada à plataforma adentro do ramal de Santa Cruz, dentro da estação de Cosmo. Então, essa informação você também não tem como repassar nesse momento. Ainda não, ainda não tenho. A segunda pergunta que eu ia fazer. Foi mencionado nessa CPI que haveria uma reunião para tratar sobre investimento para a construção de passarelas ao longo da malha férrea. E que a central iria participar. Essa reunião ocorreu? Existe um projeto para a construção dessas passarelas ao longo dos trechos em que a operação da supervia? Se existe qual é o órgão financiador? Se existe convênio com o número do convênio? Se existe qualquer estudo específico em relação a essa demanda? Eu acredito que a senhora está falando da missão do Banco Mundial que esteve aqui na semana passada, é isso? Sim. Então, houve sim. Servidores da central acompanharam as visitas às passarelas e passagens de nível também. E onde foi possível que eles estivessem, porque tem lugar que não é possível chegar, por conta de problemas de segurança, onde foi possível, os locais foram visitados e os recursos são advindos do Banco Mundial. Então, são 22 passarelas e 12 passagens de nível ao longo de toda a malha ferroviária previstas para a construção. É possível que, com o relatório do Banco Mundial, a gente ainda não tem, agora a gente depende que o Banco Mundial, a equipe de salvaguardas do Banco Mundial, que fez a vistoria na semana passada, junto com a equipe da central, que a equipe de salvaguardas conclua o relatório deles, para saber quantas dessas passarelas e quantas dessas passagens de nível vai ser possível a construção com o investimento do Banco Mundial. Eu só poderia afirmar aqui, essa CPI, qual o valor desse investimento do Banco Mundial para a construção dessas passarelas e também para eliminar essas passagens de nível? Hoje, 48 milhões de dólares. Dá quanto, deputado Luiz Paulo? Em termos de... 240 milhões. 240 milhões. A central possui o projeto para a implantação, segundo a informação que está sendo ventilada em alguns meios de comunicação, queria aproveitar para tratar desse aspecto, a implantação de um VLT, no trecho Santa Cruz e Itaguaí, como está esse projeto? O projeto está em fase inicial lá na central, está em estudos na diretoria de engenharia. Mas esses estudos já existiam já há bastante tempo, já é um tema que vem sendo debatido, discutido pela sociedade há muito tempo. Discutido, sim, mas que a central começou a, de fato, desenhar isso, a colocar isso em projeto, não tem tanto tempo assim. Eu já tive conhecimento, já vi o processo, já vi o... O processo é de quando? Quando é que é esse processo? Não lembro. Não lembro. Acho que em 2002... Você sabe de quando é o projeto do VLT? Lembra? Lembra, Raquel? Eu gostaria só de lembrar o senhor, senhor Flávio, que essa questão do prolongamento da malha ferroviária de Santa Cruz e Itaguaí é uma demanda que já existe há muito tempo dentro da própria central logística. Já que o senhor está dizendo que não tem documento nenhum lá, nem por parte das prefeituras, porque, no caso, a prefeitura de Itaguaí é uma das mais interessadas nessa questão dessa estação em Itaguaí, como também está localizado lá o porto, o porto Itaguaí, o porto de Sepitiba, que seria uma forma também do trabalhador. Mas o senhor está informando aqui essa CPI hoje que não tem nenhuma documentação oficial solicitada nem pela prefeitura de Itaguaí, nem solicitada pela própria supervia para ampliação desse ramal de Santa Cruz até Itaguaí? Não. Não estou afirmando isso, não. Estou afirmando que existem, sim, estudos lá na central, nesse sentido, da diretoria de engenharia, mas que são estudos em fase inicial. Acredito que, se existem estudos, é porque houve a demanda de alguém, seja da prefeitura, seja do Estado, seja da supervia. Acredito que houve a demanda. Eu realmente não tenho conhecimento disso, porque, para a minha conclusão lógica, se existem os estudos, mesmo em fase inicial, é porque houve a demanda, o requerimento de alguém lá na central. Mas existem, sim, estudos nesse sentido. A central logística é responsável também, em conjunto com a supervia, no sentido do bom funcionamento dos trens urbanos, correto? Correto. Quando? De que forma? Já que o senhor chegou tão recente, 4 de abril, fica muito difícil buscar... 4 de abril. 4 de abril, fica muito difícil de indagar ao senhor, enquanto representante da Central do Brasil, de que forma a Central do Brasil vê essa situação de calamidade que se encontra a supervia, tendo em vista que o passageiro hoje, mais uma vez, o ramal de Japeri, de Santa Cruz, tiveram aí 23 a 25 minutos de atraso. Então, gostaria de saber da Central do Brasil se existe, por parte da Central, essa preocupação simplesmente são coisas diferenciadas. A supervia toca a questão dos ramais, dos trens urbanos, e, em contrapartida, a Central Logística fica apenas fazendo o conjunto da ópera, é isso? Não. A Central Logística não tem competência para atuar na operação nem fiscalização da concessão do Estado com a supervia. A Central não tem competência para isso. Em relação aos trens que a senhora falou, sim, competência da Central zelar pela manutenção dos trens. Todos os trens estão com manutenção em dia, em garantia e tal. Todos os trens estão com tudo certo, mecanicamente está tudo certo. A Central fiscaliza isso. Só os trens? Só as composições? Composições também, né? Composições... Os ramais, não. A linha férrea, não. Também. As 270 quilômetros de linha férrea, também a Central Logística também tem a obrigação de fiscalizar. Também. Então, vou fazer mais uma pergunta. Não, fiscalizar, não. Fiscalizar é a G-Transp. A G-Transp, quando eu digo fiscalizar, que é o papel da G-Transp, é fiscalizar. Mas o papel da Central do Brasil é zelar. Sim. Então, se ela não zela, como ele vai fiscalizar? Não tem como. Sim. Então, vou tentar dar um direcionamento melhor aqui à audiência de hoje, no sentido de que a Central também é responsável pelo péssimo funcionamento da supervia. Porque, a partir do momento que o cidadão não consegue pegar o trem aonde ele mora, para poder ir para o trabalho, se os trilhos têm problema de fraturas, se tem problema dos dormentes, se tem problema de sinalização, isso também é responsabilidade da Central Logística. Sim. Sim, a Central não foge dessa responsabilidade, não. A Central não foge dessa responsabilidade. A Central tem feito, desde que eu entrei no dia 4 de abril, a Central tem feito constantes intervenções junto à supervia para que esses problemas sejam resolvidos. Que tipo de ingerência ou de solicitação tem feito à supervia? Reuniões diversas, ofícios encaminhados à supervia, solicitando informações sobre a situação, pedindo informações sobre o que fazer, dando ideias de o que fazer, através da diretoria de engenharia. A gente tem constantemente feito reuniões com a supervia para tentar resolver o problema. Qual o corpo técnico hoje da Central Logística, no sentido de fiscalizar os 270 quilômetros de rede, de malha ferroviária, como também as composições e o pátio de estacionamento? Não, mais uma vez, a Central não fiscaliza. A Central zela. É diferente. Então, a Central tem a diretoria de engenharia, embora a gente esteja com bastante dificuldade de pessoal, uma vez que 150 técnicos da Central foram aposentados no último ano em um plano de facilitação de aposentadoria. 150 técnicos da Central, no ano de 2021, deixaram a Central para a aposentadoria. Então, embora estejamos com dificuldade de pessoal técnico, a diretoria de engenharia tem se empenhado o tanto quanto possível e trabalhado muito para que se cheguem a soluções a respeito de todos esses assuntos, tanto em relação a trilhos, quanto em relação a dormentes, quanto em relação a brita, lixo, isso tudo a gente tem conversado. Isso tudo a gente tem buscado soluções, tem dado ideias, tem conversado com a Supervia, tem tentado chegar a soluções em relação a isso, dado ideias em relação a projetos, investimentos. A Central, nesse mês antes do 4 de abril, eu não conhecia, mas, de 4 de abril para cá, eu asseguro para a senhora, asseguro para essa comissão que a Central tem se empenhado o máximo possível para que essa situação seja resolvida, para que sejam minimizados problemas de trilho, problemas de dormentes. Fizemos vistoria em loco, eu, o diretor de engenharia, e o secretário de transportes, além do presidente da AG Transp, fizemos vistoria em loco, fomos em todos os ramais, andamos em toda a malha, tentando entender os problemas que faziam com que as composições atrasassem os problemas, os problemas que faziam com que os trens, fizessem com que os trens andassem mais devagar do que deveria, e detectamos vários deles, e, no mesmo momento, nós comunicamos a Supervia, e, a partir de então, temos buscado soluções para todos eles. Então, vamos lá. Já que o senhor está falando que o senhor foi acompanhado dos técnicos, foi feita essa vistoria, em conjunto com o Murilo, da AG Transp, em conjunto com o Antônio Carlos, da Supervia? Não, em conjunto com o secretário de transporte, com o presidente da AG Transp e com a... Nessa vistoria que vocês fizeram ao longo do ramal, vocês foram em que composição? Em que composição? Fomos num carro de serviço. Carro de serviço. E que, durante esse percurso, tanto do ramal de Japeri, Saracuruna, Santa Cruz, qual foi um dos maiores problemas que o senhor observou? Bolsões, bolsões de lama nos trilhos, os dormentes desgastados, lixo na via, mato muito alto. Foram só esses problemas. O senhor não viu nenhum problema na sinalização? Sinalização, obviamente. Sinalização é um problema muito crônico. O senhor tem conhecimento que o maquinista, para sair de uma estação, da estação de Olinda, para ir para a estação de Nelopes, ele usa um telefone celular próprio? Tenho conhecimento. O senhor acha que está correto isso? Negativo. Inclusive, temos discutido isso com a Supervia recente, em todas as reuniões que tivemos, discutido e propostos de soluções. Já que o senhor está citando tanto a Supervia, eu queria saber se a Central Logística solicitou, já que foi feita uma vistoria com o secretário e o representante da G-Transp, que a Supervia fosse multada para que pudesse cumprir tudo aquilo que o senhor viu de irregularidade? Já sim. Quais foram os autos de infração que foram solicitados? A G-Transp pode informar para a senhora, eu não sei. Murilo, por gentileza. Tendo em vista, Murilo, bom dia, Murilo. Tendo em vista que foi feita essa vistoria e você estava junto, uma vistoria em conjunto entre o presidente da Central Logística, os técnicos da Supervia, talvez, ou da própria Central Logística, e você estava presente, as irregularidades todas que você observou, que você já tinha conhecimento, que nós já tínhamos feito essa vistoria antes, que você participou, tanto no ramal de Santa Cruz, quanto no ramal de Japeri. Eu queria saber, essa vistoria foi feita antes ou depois da nossa vistoria? Foi antes, deputada. Foi antes, tá. Foi alguns dias antes. Se foi alguns dias antes, eu queria que você me dissesse, foi lavrado algum alto de infração, de multa e penalidade, à Supervia, tendo em vista a vistoria que vocês fizeram no local, e foi justamente para ver os problemas de perto? Bom, deputada, alto de infração, ainda não foi lavrado nenhum alto de infração. Na verdade, nós abrimos processos regulatórios, e como eu tenho dito aqui nessa CPI, o rito processual na agência, ele exige que a gente abra um processo, e esse processo vai ter uma fase de apuração, abertura de ampla defesa para a concessionária, poder concedente se manifestar. Então, assim, nós abrimos já diversos processos, em face não só das vistorias realizadas junto com a CETRANS e com a Central, mas também, em virtude das visitas que foram feitas junto com a CPI. Os processos estão abertos, o conselho solicitou rito sumário nesses processos, e eles já estão até distribuídos com o relator. Então, os relatores são os demais membros, os demais conselheiros da CETRANSP, correto? Alô, isso, correto. Na verdade, para dar maior celeridade na apuração, nós unificamos o processo em um só, para que a gente tenha mais celeridade, e o processo já foi distribuído. Você poderia afirmar aqui, essa CPI, que todos os problemas que foram detectados estão dentro da mesma notificação, foi feita uma notificação para cada item? Nós fizemos um processo só. Um processo só. Um processo só. Tanto do dormente, quanto da sinalização, um processo só. A gente fez pelo tema manutenção, para poder... Eu pergunto a você, Murilo, quanto tempo demora para que a Supervia venha a receber a multa? Olha, deputada, eu não tenho um estudo de um tempo médio de tramitação na agência, mas eu acredito que... O que é tempo médio tramitando dentro da agência? É o tempo médio que seria pegar todos os processos e fazer uma média do tempo de tramitação do processo dentro da agência. Eu não tenho esse estudo, a gente não fez esse estudo, então, não tem como dar uma média para a senhora do prazo para apuração. Mas esse prazo, ele não é tão celere quanto, por exemplo, uma atuação do PROCON, que é muito mais rápida. Então, eu acredito que alguns meses de apuração. Eu tenho que... Alguns meses. Obrigada, Murilo. A central é responsável pela gestão do prédio principal da estação de Leopoldina. Foi publicado nos meios de comunicação que foi liberado R$ 500 mil para recuperação de todo o prédio da Leopoldina, que nós sabemos que isso é irrisório, não é o suficiente para nada. A avaliação, eu, deputada Lucinha, presidente da CPI. Vocês, lá como central, leu juiz, que se participaram em algum momento sugerindo esses valores de R$ 500 mil apenas para poder fazer a reforma e a manutenção do prédio da Leopoldina? A senhora está dizendo do acordo da supervia com o Ministério Público? O acordo, sim, mas existe um valor, R$ 500 mil. Sim, mas esse é o valor que a supervia vai alocar lá. É isso. Sim, eu estou informando o senhor o seguinte, esses R$ 500 mil vão ser suficientes para que a supervia... Já que não tem dinheiro para investir nos 270 quilômetros da rede, não tem dinheiro para fazer o banheiro, não tem dinheiro para acessibilidade, não tem dinheiro para nada. Você acha que com R$ 500 mil vocês vão conseguir recuperar a estação da Leopoldina? O que eu acho é que... Eu não tenho certeza absoluta, eu acho que a supervia pode responder melhor. O alcance do acordo não é a estação toda, é só uma parte pela qual a supervia é responsável. Eu acho que esse valor aí se refere à parte pela qual a supervia é responsável, mas eu não tenho certeza se é isso. Eu vou passar o microfone para o Antônio Carlos, depois vou ceder a palavra para você. Eu estou intrigado em relação a essa questão, porque o valor que foi apresentado de R$ 500 mil, para poder fazer a recuperação desse centro cultural que eles querem abrir, um centro cultural na estação, através da supervia, no valor de R$ 500 mil, eu queria saber da supervia, se esse valor corresponde à realidade do que é necessário, ou vai ser mais um engordo para a população? Bom dia a todos. Deputada Lucinha, esse processo já tem mais de oito anos, e no final do ano passado, ocorreu uma condenação, então, de supervia, Estado e União. A estação Leopoldina pertence aos três. A parte que cabe à supervia é a gare e as plataformas, ali embaixo. Não é o prédio. O acordo com o Ministério Público Federal foi para a supervia fazer a limpeza ali do pátio, onde estão as plataformas, cortar o mato e deixar aquilo em ordem, e fazer um projeto para restaurar esse bloco. Nós fizemos um projeto executivo, isso foi protocolado no IFAM, não tem o valor ainda, e o procurador pediu que fosse alocado mais esse valor de 500 mil reais para se ocupar o prédio depois, fazendo um centro cultural. Então, não adianta fazer a reforma e deixar aquilo vazio. Por isso que ele indicou que fosse feito isso. Esses 500 mil reais, eles vão ser aplicados depois que o IFAM aprovar o projeto, depois que for feita a reforma. Sim, mas o senhor concorda que esse valor é irrisório para o volume de obra que precisa ser feito na Estação do Público? Mas ele não inclui a obra. Esse valor é só para montar um centro cultural. E nós temos esse período aí, acho que mais de ano, para poder buscar parcerias também para montar o centro cultural. A obra está dentro do projeto executivo, que ainda não tem o valor definido. Está estimado entre 2,5 milhões e 3 milhões de reais. Ah, sim. Dois? Entre 2,5 e 3. Mas esse valor não é final, porque vai depender realmente de se fazer o projeto detalhado. Esse projeto detalhado ainda está em fase de estudo? Foi feito um projeto executivo que dá as linhas gerais do que seria feito, em termos de restauro, encaminhado ao IFAM. Se o IFAM é aprovado da forma que está, aí nós vamos detalhar. Se ele exigir mais alguma questão, vai ser incluído e aí sim vai ser detalhado. Então, a gente estima entre 2,5 e 3 milhões. Vai depender da aprovação do IFAM ou da inclusão de algum outro item. O agente financiador seria só a Supervia ou teria outras parcerias com a União? Não, não com a União nem com o Estado. A Supervia está buscando outras empresas do setor privado para participar nessa parte de restauro desse processo. E aí, Antônio Carlos? Se a Supervia está aguardando ainda a liberação do IFAM, se ainda está no estudo preliminar, porque tem que ser submetido ao IFAM, depois, então, buscar tal das parcerias, o volume de recursos que vão ser aportados vão ser da iniciativa privada. Correto? Correto. Essas parcerias já existem? Não, mas elas não estão firmadas, mas nós estamos em discussão com algumas empresas. Hoje mesmo eu tenho reunião com uma empresa. Está bom, muito obrigada. Antes de passar a palavra para o deputado Valdeck, eu queria perguntar ao Flávio, que é o representante da Central Logística, é verdade que existe um grande projeto para ser construído um shopping na Central do Brasil? Não. Não é verdade, não. Está bom, muito obrigado. Vou passar para o deputado Valdeck. E depois o deputado Luspaulo. Quer falar para mim? Não quer que o Luspaulo fale? Posso falar? Está bom. Bom dia. Deputado, só um minutinho. Eu não sei se o Dionísio Luiz está remotamente, e a deputada Rejane, gostaria de pedir assessoria para verificar isso, por favor. O deputado Valdeck, depois o deputado Luspaulo, o deputado Amarta Rocha. Gostaria de aproveitar e agradecer ao nosso defensor público, por gentileza. Sente-se aqui à mesa, por favor, doutor Eduardo. É muito importante a sua presença, que a defensoria pública é muito importante no sentido de preservar e garantir o direito do usuário do sistema de trânsito. Por gentileza, deputado Valdeck. Bom dia a todas as pessoas presentes. Deputada Lucinha, que preside a CPI, deputada Marta Rocha, deputado Luiz Paulo. Enfim, eu queria cumprimentar o presidente da Central Logística, Flávio Vieira da Silva. Bom dia. Bom dia. E perguntar, em primeiro lugar, o seguinte. Antes dessa função que o senhor assumiu recentemente, em 4 de abril deste ano, o senhor já tinha experiência na gestão de transporte público, logística de transporte? Não. Nenhuma? Não. Então, experiência pregressa na gestão pública? Sim. Em que áreas? Eu fui procurador-geral do município de Belforrocho, fui secretário de Saúde também do município de Belforrocho. Eu sou servidor efetivo da Câmara do município de Belforrocho desde 1998. Fui diretor-geral da Câmara, fui chefe de gabinete aqui na Assembleia de Parlamentar, assessorei desembargador. Então, no serviço público, eu tenho uma experiência razoável. Mas na área de transportes é a primeira vez? Primeira vez. Eu queria perguntar o seguinte. São cerca de 270 quilômetros de malha ferroviária e 104 estações. O papel da central logística é zelar pela manutenção desse patrimônio ferroviário do Estado, não é isso? Isso. Então, eu queria lhe perguntar, já que o senhor afirmou mais cedo, que não existe um acervo atualizado de informações sobre a situação do patrimônio que está sob a responsabilidade da central logística. Mas, assim, o que existe hoje? O que o senhor encontrou lá? Não tem atualizado. Mas havia um conjunto de informações ainda aqui defasadas? Ah, sim. E se a gente precisasse, até o final da semana, o senhor poderia nos passar o que o senhor tem lá, mesmo que não esteja atualizado? Mais um pouquinho de tempo eu consigo, sim. Quanto tempo? Mais uns 15 dias. Em 15 dias o senhor consegue, então, nos fornecer? O que tem lá, sim. O que tem lá? O que tem lá, sim. Só o que tem lá. Ah, assim, em 15 dias para nos fornecer o que já tem? É porque as informações não estão consolidadas. Se você chegar lá na central, é uma sala com vários arquivos e tem um livro ali com umas informações, outro livro aqui com outras informações, um mapa aqui. Tem que consolidar isso tudo. Então, eu consolido isso tudo, peço para fazer um relatório único para encaminhar para o senhor. Isso seria feito, por exemplo, presidente, estação por estação, algo assim? Com esse tipo de organização? Não, não, não. Não? Não. Imóvel por imóvel. Imóvel por imóvel. Em relação ao que está sob a concessão, a Supervia foi feita um inventário, não sei se, acho que não no início da concessão, essa história que eu ouvi do pessoal do patrimônio, que no início da concessão não fizeram inventário, fizeram inventário depois, em que existe um inventário dos bens que estão sob a concessão. Então, existem os bens na concessão, do patrimônio da central, do patrimônio do Estado. Existem bens que estão dentro da concessão e bens que estão fora da concessão. Os bens que estão dentro da concessão estão como um anexo lá do contrato de concessão. E os bens que estão fora da concessão são esses dos quais eu lhe disse que estão lá dentro do prédio da central, espalhados lá em arquivos, que eu pedi para fazer, para consolidar, para ver a situação atualizada de cada um deles, mas o trabalho ainda está em curso. Entendi. É como eu sou o relator da CPI, só para me organizar, o senhor acha que esse trabalho de atualização levaria quanto tempo? Ah, não sei. Realmente, isso eu não sei informar. Posso saber com os técnicos lá e tentar informar para o senhor, mas hoje eu não sei informar. De qualquer maneira, nos interessa, presidente, que o senhor nos forneça, nesse prazo de 15 dias, tudo o que o senhor já tem sobre a situação de manutenção do patrimônio floguário, ainda que a gente saiba que esse trabalho está em curso de... Exatamente. Outra coisa que eu queria perguntar é o seguinte. Eu acho que a presidenta Lucinha perguntou, mas não sei se... Enfim, se for uma repetição, não custa nada. Mas existem hoje patrimônios, parte desse patrimônio da Malha Ferroviária do Estado em tratativas para comercialização, nesse momento? Não. Não há nada? Não. Mas esse patrimônio em parte... Já houve experiência de comercialização no passado, certamente. Provavelmente. Quais são as etapas para comercializar uma área que integra o patrimônio ferroviário do Estado? Quais são as etapas de comercialização até concluir as tratativas? Quais são as etapas? Para você vender um módulo de módulo central? Isso. Tem que encaminhar para a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Planejamento encaminha para a Assembleia, a Assembleia autoriza por lei, retorna para lá, e aí autoriza a venda. Ou seja, a central logística e a CETRANS não podem fazer isso sozinhas. Não. E, nesse momento, não há nada planejado? Não. Nada? De jeito nenhum. Perfeitamente. De jeito nenhum. Perfeitamente. Eu queria perguntar uma outra coisa, presidente. A central logística tem um acordo com a AGTRANS, um acordo de cooperação, quero dizer, para a fiscalização da concessão? Cooperação técnica. Cooperação técnica. Em que termos? A central cede servidores da central para a AGTRANS para que auxilie com cooperação técnica na fiscalização. Mas, como eu disse no ano passado, servidores da central saíram num plano de... Eu anotei aqui. Num plano de aposentadoria. 150 técnicos. 150 técnicos, em torno de 150. Aproximadamente. 153, 148. Claro. Em torno de 150 técnicos saíram da central. E até esse acordo de cooperação técnica foi fortemente atingido por isso. Se não me engano, eram 60 técnicos que tinha lá. E hoje são nove, Murilo, que estão lá. O presidente falou dez. Algo em torno de dez. Dez. Aumentou mais um. Aumentou mais um? Então são dez. Aposentou mais um. Então são nove. E esses profissionais, em linha geral, eles têm que formação? Engenheiros. São engenheiros todos? Engenheiros. Ah, são todos engenheiros. Entendi. Justamente esse ponto da aposentadoria de técnico chamou a atenção. Porque qual é o quadro atual da central logística de pessoal? O quadro atual são 143 servidores. A grande maioria é engenheiros? Ou não é bem isso? Não. Você tem ideia, de modo geral, como se distribuiu esse quadro? Não tenho. Não tenho a formação de cada um. Eu não tenho essa ideia. Não consegui. Não parei para pegar essa informação. Pode nos fornecer? A formação de cada um? Não, não. O quadro geral de pessoal para nós. Ah, claro. Por favor. Agora, é... O senhor, nesse mês... No mesmo prazo? No mesmo prazo, pode ser? Pode ser, claro. Acho que pode ser. Esse é o tempo que eu entrei mais rápido. Claro, claro. Só para a gente unificar um prazo. O senhor está lá há cerca de 45 dias, aproximadamente. Isso. Já constatou, assim, quais são as principais demandas de pessoal da Central Logística? Já. Quais são, por exemplo? Técnicos, técnicos, engenheiros. Precisamos de técnicos e engenheiros dentro da Central Logística para auxiliar o trabalho de... Tanto da Getransp quanto da própria diretoria de engenharia. Mas temos dificuldade de concurso público. Quando foi o último, o senhor sabe? Sabe? Não sei. Mas tem uma necessidade de um concurso público. Tem. Entendi. Agora, esses 150 técnicos, aproximadamente, que em 2021 foram aposentados, se aposentaram, o senhor fez referência a um programa de incentivo até de aposentadoria. Não tenho certeza absoluta, porque é da REFER não faz. Não faz muito sentido, não é? Aparentemente, não faz muito sentido que o Estado incentive e fique depois com falta de pessoal. Pois é. A REFER que fez isso, eu não sei como que foi isso, em que bases a REFER fez isso, mas o fato é que foi um prejuízo bem grande para a Central em relação ao corpo técnico. Mas há uma demanda, portanto, de técnicos, especialmente. Entendi. Entendi. Eu queria perguntar uma outra coisa. Quando o senhor fez referência agora há pouco, eu estava fazendo os apontamentos, às vezes eu me distraio. O senhor fez referência à possibilidade de construção de 22 passarelas e 12 passagens de nível, em princípio orçadas, estimadas em 240 milhões de dólares. Não é isso? 48 milhões de dólares. O Paulo que cantou... Mas esse não é um orçamento, não. Já entendi. Isso não é um orçamento, não. É que dentro do acordo de empréstimo, de financiamento com o Banco Mundial... Isso é o programa de vias segregadas, é isso? Não. Não. É que em algum momento aqui, em sessões da CPI, apareceu, fez-se menção a um programa de vias segregadas. Não é isso, não. Não tem nada a ver com a central. Ah, é. Esse é um acordo de financiamento com o Banco Mundial, que o acordo total era de 500 e poucos milhões de dólares, comprou-se trens e tal. Claro. E tem um resíduo que, desse resíduo, 48 milhões de dólares foram alocados para obras de segurança ferroviária. Sim. E, nesses 48 milhões de dólares, estão ali as passarelas e passagens de nível. Mas elas não estão orçadas em 48 milhões de dólares. Entendi. Elas nem estão orçadas ainda. Já entendi. Esse resíduo seria destinado... A segurança. Entendi. Perfeito. Perfeito. Uma outra pergunta que eu queria fazer é... A central logística tem algum tipo de relação com as prefeituras, onde estão as estações? Nenhum tipo? Porque tem serviços no entorno das estações que são serviços de responsabilidade municipal. A central logística não tem nenhum tipo de abordagem nesse sentido, não. Não, não tem. Iluminação, limpeza, nada. Não tem. Quem faz isso é a própria supervia, presidente? Desculpe, presidente Antônio Carlos. É a própria supervia que tem acordos com as prefeituras ou não é bem isso? Nós estamos retomando aí alguns contatos com algumas prefeituras, mas a gente mantém esse contato. Por exemplo, a prefeitura vai fazer uma obra, construir um viaduto, que cruza a ferrovia. Então, tem uma interface até para poder fazer adaptação, instalação da parte ferroviária. Então, a gente tem contato constante com as prefeituras, mas falta ainda a gente estreitar para, por exemplo, toda a parte de lixo na via. A gente comentou da Conlurbe, mas a Conlurbe é do Rio de Janeiro, não é dos municípios. Então, a gente tem um trabalho que a gente vem discutindo para poder fazer com que o município atue e para evitar que esse lixo seja jogado na via. Então, a gente tem contato, mas isso precisa ser melhorado. tem mais oportunidade de fazer trabalho conjunto com os municípios. Entendi. E esses acordos, esses tratativos, quando acontecem, são formalizados de alguma forma ou não? São. A gente tem a formalização... Por exemplo, no caso da Conlurbe, a gente tinha um contrato, depois teve a mudança na questão da política, do Mendoa, mudou o prefeito. A gente voltou a assentar, fez um outro tipo de contrato. Então, isso é formalizado quando a gente tem um trabalho maior. Às vezes, são coisas menores, onde se pede apoio para algum trabalho específico. Só para o apoio. Pois é, entendi. Eu queria voltar... Obrigado. Eu queria voltar ao presidente da central. Presidente, quando há alguma ocupação indevida da área das estações, cabe a central logística fazer alguma coisa? Não, a supervia. A supervia. Toda a área da concessão é a supervia. Entendi. Quer dizer que, se, por exemplo, tem alguma coisa instalada em uma plataforma de maneira indevida, incorreta, ilegal até, a central logística... A central pode, ou a central ou a G-Transp, alertar a supervia daquele risco ou daquela irregularidade. Mas é a supervia que tem que agir. Isso tem acontecido, o senhor sabe dizer? A central tem alertado sobre alguma situação? Nesse período, o senhor chegou, teve alguma situação específica? Não teve nenhuma situação específica que a central tenha percebido para, não nesse aspecto, para alertar a supervia. Não sei se o senhor ficou sabendo, mas, aqui na CPI, em um dado momento, a própria concessionária mencionou que há um certo número de estações em que ela tem dificuldade de atuar por causa da presença do crime. Nós mesmos constatamos em uma inspeção, eu, a deputada Lucinha, o deputado Dionísio Lins, que na estação de Senador Camará havia uma loja do tráfego instalada ali. O senhor já sabia disso? Eu vi no dia que a gente fez a vistoria e a gente comunicou ao Estado e eles disseram que iam fazer uma inspeção lá. Comunicou a G-Trans, é isso? Comunicou a G-Trans e a G-Trans estava comigo. Então, nós fizemos um relatório e encaminhamos a Casa Civil, encaminhamos a quem de direito, a fim de que fizesse uma operação, uma inspeção lá naquela região. Esse relatório, o senhor, por gentileza, poderia disponibilizar a CPI? Está com a G-Trans. Não, no momento, pode ser daqui a alguns dias? Está. Eu queria voltar a um outro ponto que o senhor abordou, quando a presidenta Lucinha perguntou sobre essa vistoria que foi feita. Eu queria pedir ao senhor a gentileza de repetir quais foram os itens que chamaram mais a atenção da central logística. Eu tinha esquecido de citar, obviamente, que é o maior de todos, que é a falta da sinalização, principalmente no ramal de Belfort Rocho. No ramal de Belfort Rocho não existe sinalização. Bolsões de lama na via que impactam a velocidade dos trens e acabam, um atrás do outro, acabam impactando também no intervalo entre as composições. Lixo na via. Falta de conservação em relação a mato. Capina, sim. Mato alto. Capina, falta de capina. Isso. Esses são os principais problemas que a gente viu ao longo da via. Salvo engano, a gente tem... De conservação, obviamente. Salvo engano, a gente tem um número muito expressivo, acho que dois terços, aproximadamente, das estações que não têm acessibilidade nem banheiros. A central logística tem alguma coisa a fazer sobre isso? Cabe a central fazer alguma coisa? Mas já existe um... Quando eu cheguei lá, a informação que eu tive e fui acompanhando é que já existe um plano para a instalação de banheiros e acessibilidade nas estações. Um acordo que a Supervia fez com o Ministério Público, foi isso? Um TAC. Um TAC que a Supervia fez com o Ministério Público para a resolução desses problemas. Aquele pacto de 12 anos, daqui a 12 anos... Sei. Durante 12 anos, o povo vai ficar sempre 12 anos... Eu queria perguntar uma outra coisa, presidente Flávio, sobre as composições. Porque a manutenção das composições também é da alçada da central logística. Das composições? Dos trens? Isso. Sim. O senhor tem ideia da quantidade de composições em atividade que estão em manutenção, que estão em avaria permanente? Tem ideia disso? São... Eu vi esses dados na semana passada. Só que como o assunto a tratar do convite não era esse, então eu não vim com esses dados na cabeça. O senhor pode nos fornecer um relatório sintético sobre a quantidade de composições que estão em atividade, as que estão em manutenção, as que estão avariadas assim... A Supervia vai falar aqui hoje? Bom, eu tinha entendido que era a central logística, senhora. Mas é só a central logística. Só a central logística. Com algumas indicações... Mas não tem problema. É porque eu vi um relatório e aí a Supervia talvez fosse dar essas informações hoje mesmo, mas... Sim. Eu não tenho de cabeça, porque o assunto tratado não seria esse, então eu não estudei esse assunto. Mas a central deve ter algum relatório sobre isso, não é? Tem, nós sabemos quantos trens chineses existem, quantos coreanos, quantos franceses e quantos daqueles mais velhos que estão obsoletos, que eventualmente podem entrar em operação. Não, o Estado precisa resolver o que fazer. Os obsoletos, eu tenho certeza do número, são 49. Esses que estão mais velhos, que são da década de 80, início da década de 80, tem 49 trens do início da década de 80 que estão obsoletos e que eventualmente podem entrar em operação e necessidade, mas o Estado precisa resolver o que fazer, porque esses trens realmente não têm mais a mesma capacidade dos trens novos, dos coreanos, dos chineses e dos franceses. Entendi, entendi. Quando o senhor chegou na presidência, é a última pergunta, houve um processo de transição com a presidência anterior, passagem de relatório? Não, não houve. Não houve? Não houve. Está bom? Entendi. Por enquanto é só, presidente. Vou passar a palavra ao deputado Luz Paulo, depois nós temos a deputada Marta Rocha. Tomei conhecimento que nem deputado Dionísio, nem Regiane estão remotamente. E, no final, nós vamos dar a palavra para a Associação dos Engenhos Ferroviários, o senhor Alexandre Júlio Lopes. No final, o senhor também tem direito à palavra. Deputado Luz Paulo. Só encaminhar o nome dele aqui para a mesa, por favor. Por favor. Flávio Vieira da Silva. Pois não, deputado. Suponho que a V. Exª é advogada. Sim. Muito bem. Eu sou engenheiro. Sim. O senhor diz que assumiu a Central do Brasil no dia 4 de abril. 4 de abril. O senhor conhece o tema do serviço público, porque é funcionário público municipal, e sabe que é dever da administração ser proba, responsável e eficiente. Sim. Isso que a população pede da administração pública. Não só a população, como o nosso sistema constitucional e infraconstitucional. É muito comum, aqui, nas audiências públicas, a gente ver chegar responsáveis pelas mais diversas áreas, não é só o senhor, e dizer assim, estou chegando aqui ontem. Está bem, mas não responde às demandas da população, porque nenhuma instituição funciona contento tendo, em média, num quadriênio, 4 a 5 gestores. Só de convir, sendo servidor público, o senhor sabe disso. Sim. Concordo em gênero, número de grau. Dito isso, o senhor foi preciso, quando afirmou que tem um patrimônio do Estado que está concedido à supervia, que, de qualquer forma, a central tem a obrigação de zelar, zelar, e tem um outro patrimônio que não está concedido, que a central tem a obrigação de zelar e conservar, zelar e conservar. Ficar claro. E, muito antes do senhor chegar, quando foi feita essa concessão, lá na década de 90, esse patrimônio foi incindido em duas responsabilidades. Por via de consequência, o senhor tem todo o inventário daquilo que foi cedido à supervia, na concessão, e aquilo que está sob a responsabilidade da central. Então, o inventário existe. Pode estar atualizado ou desatualizado. O que é Estado atualizado ou desatualizado? Se alguma coisa foi concedida a um terceiro, mesmo concessão precária de uso, se algum imóvel foi vendido, ou se algum imóvel foi invadido. Isso que é atualização. E, no meu entendimento, com tantos anos, eu imaginava que a central logística tivesse isso em meio digital. Até porque alterou o status, basta dar uma informação ao meio digital. Se não tem meio digital, evidentemente, é uma falha administrativa grave, porque chama-se isso falta de zelo com a coisa pública. É o primeiro ponto. Mas tem, vossa senhoria, toda a relação do patrimônio. E o que esta CPI está pedindo à vossa senhoria é esta relação. Eu não tenho dúvida nenhuma que tem lá na central. Até porque, se não tiver, tem que pegar a sede histórica de todos os gestores, a CPI, e indiciar o Ministério Público todos, no mínimo, por improbidade administrativa. Bom, então, o senhor tem este patrimônio. Então, é isto que a CPI está lhe solicitando. Claro, é um prazer. E, ainda informo, e não sou relator, que a CPI, quando solicita, o prazo legal é cinco dias úteis. Mas a presidência pode dar prazo maior, ou solicitando até prorrogar o prazo. Só para esclarecer como é que é a regra do jogo, o senhor conhece. Eu fui da Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores também faz CPI. Fui daqui. Bom, são 270 quilômetros de via permanente e 104 estações. Quando o senhor... Eu vou voltar a isso para seguir a ordem das perguntas da deputada Lucinha. Eu tenho bastante experiência de ter tomado contrato com o Banco Mundial. O Estado e o Banco Mundial têm relações históricas, principalmente na área de transportes, desde a época da CBTU. E já estou falando de mais de 20 anos atrás. E uma missão do Banco Mundial não vem vistoriar nada sem que antes tenha tido uma proposta. Isso que me estranha aqui na sua assertiva. Nós corremos com o Banco Mundial, eles foram ver 22 passarelas possíveis, 12 passagens de níveis, etc., etc., para investir 48 milhões de dólares. A base do dólar hoje abriu a 5,05, por aí, dá mais ou menos 240 milhões. Ele não sai lá de Washington e vem aqui sem antes ter recebido algum documento formal para abrir discussão sobre esse tema. Então, acho estranho que o senhor não tenha esse documento formal que a Central encaminhou. Não tem? Não tem? Tem. Então, por favor, deputado. Tem aí, tem aí. Eu gostaria também... Que foi encaminhado para o Banco, está aí ou está lá? Eu gostaria que o senhor encaminhasse esse documento formal. Viu, presidente? Eu vou solicitar, de acordo com o Rito, aqui da CPI, cinco dias para que esse documento chegue à casa. esse documento. Só um minutinho, deixa eu... O que o deputado Ospaulo pediu, que eu queria que o nobre amigo aí, Flávio, respondesse. Se esse documento existe e seja encaminhado no prazo de cinco dias essa CPI. O que foi encaminhado para o Banco Mundial foi um edital. Um edital de abertura de... de abertura de processo solicitatório. Pode. A Clarice é que... Por favor, Clarice. Ela é responsável por cuidar das questões com o Banco Mundial da Central. Pode ir para a... Passa para a Clarice. Hoje, o que existe em discussão é... Foi encaminhado um pleito para o Banco Mundial, em 2020. Esse pleito ainda não está aprovado. Está nas mãos do Banco Mundial. Semana passada, eles deram uma resposta para a gente que estariam concordando com o pleito. Mas ele não está finalizado. O que está em discussão é que a gente vem trabalhado. Está alocado até 48 milhões de dólares para esses projetos. Foi discutindo investimentos em segurança viária, que seriam até 25 passarelas, até 12 passagens de nível. Construímos um edital com essas referências. O edital de passarelas é um edital de projeto e construção. O edital de cancelas é um que já tem um projeto básico. Só que o Banco Mundial, ele precisa aprovar os instrumentos. Esses instrumentos não foram aprovados pelo Banco Mundial. Na semana passada, o especialista em salvaguardas socioambientais esteve no Rio para visitar as localidades. E ele pediu agora da Central um relatório socioambiental para daí finalizar as localidades. Mas a gente já tinha essa proposta de edital. O Banco Mundial é que pediu essa avaliação prévia. Então, por isso, quantas passarelas serão e quantas passagens de nível? Só depois da aprovação do Banco Mundial mediante o nosso relatório. Agora, disponibilizar os editais, eu acho que não seria conveniente agora porque eles são processos sigilosos. Eu acho que a gente pode disponibilizar os termos de referência, talvez, não sei. Doutora, olha só. Eu, particularmente, meu presidente, ouvindo aqui os restantes, não preciso do edital. Não preciso do edital. Apesar que não há documento sigiloso para a CPI. A CPI é responsável por guardar o sigilo, sob, evidentemente, responsabilidade da CPI. A CPI tem autoridade, inclusive, de pedir quebra de sigilo, etc., etc., fiscal, etc., etc., etc. Então, não existe documento sigiloso. Mas, o que nós estamos pedindo é o ofício ou qualquer outro documento que a central provocou o Banco Mundial e o Banco Mundial deu linha para o início da negociação, como a senhora colocou, de até 25 passarelas e até 12 passagens de níveis. Esses documentos é que nós queremos verificar o quê? Nós estamos vistoriando. Temos visto lá diversas regiões com os muros abertos e a passagem de níveis existentes, tanto no ramal de Santa Cruz quanto no ramal de Japeri. Então, nós queremos exatamente verificar se onde lá os muros estão abertos, com depósitos de lixo, com pessoas passando, carrinhos, bicicletas, moto, etc., etc., se está no rol dessas negociações. É uma coisa bastante simples que, obrigatoriamente, os senhores têm que ter, senão não tem negociação com o Banco Mundial. O que a gente tem aqui é o pleito de reestruturação que foi encaminhado em outubro de 2020. Perfeito. Naquela época, ainda não tinha definido a quantidade de passarelas. Então, no pleito, exatamente, não vai ter esse quantitativo de passarelas. Isso vem evoluindo ao longo do tempo e está sendo finalizado agora. E, logicamente, a gente pode dividir os editais, sabe, do sigilo. Isso não tem... Mas nós não queremos edital. Nós não queremos edital. os editais que vocês vão fazer vão passar na Procuradoria do Estado, vai ter lá um advogado, um procurador para isso. Depois vai ser publicado, publicizado. A minha questão não é com os editais. Eu queria saber exatamente essa listagem e o documento de referência que abre a negociação. Bom, deixa a gente ir em frente. Ok. Então, perfeitamente. só dizer que o documento existia. Vamos ainda na linha aqui do roteiro da deputada. Lucinha. Em 2006, eu e a deputada Lucinha participamos de diversos debates que a gente gostaria que o trem, viu, Murilo, fosse transformado em metrô de superfície. Infelizmente, hoje, o trem, os passageiros do trem, estão se deslocando para transporte alternativo. O dia de hoje abre com mais uma crise no ramal de Santa Cruz. Então, eu estou querendo só afirmar que a gente esperava, já e lá, falando há 10, 2006, uma grande melhoria do sistema ferroviário. E o que nós estamos vendo é uma involução. Continuando. A questão do ramal de Santa Cruz e Itaguaí, essa discussão tem mais de uma década. Tem mais de uma... Eu participo dessa discussão diversas vezes. Até porque o senhor não é obrigado a saber, porque o senhor é de Belfort Rocha, mas o trem, em outras épocas, chegava até a estação de Matadouro, que está acima de Santa Cruz. E existia um trem chamado Macaquinho, que ligava Santa Cruz, Matadouro, até Mangarativo. Então, via permanente existia. Itaguaí passou a ser um polo industrial. Se ler qualquer documento do contrato, vai estar esse subtrecho. E eu, particularmente, não sabia que agora ia ser um VLT. Quer dizer, a ideia iniciar era que o trem chegasse até lá, porque as composições estavam lá, etc., etc. Mas, de qualquer jeito, mesmo que tenha um esboço, um esboço, um estudo preliminar desse projeto, a gente gostaria de conhecer, tem um estudo preliminar desse VLT Santa Cruz? Qual documento que tenha sobre isso? Além de estar no contrato. Eu preciso ver lá. Eu preciso ver lá o que tem. mas vou mandar oficialmente que o senhor faz a averiguação. Tá bom. Para o Central Logística cumprir a função que lhe compete, dizer lá, pelo patrimônio, que equipe ela tem para fazer as vistorias de ponta. O senhor deve ter o organograma da Central. Funcionários administrativos e funcionários em tese que deviam estar correndo o sistema viário. como é que é esse trabalho da Central nesse sentido? Dizer lá pelo patrimônio. A Central oferece apoio técnico para a G-Transp, apoio técnico para a C-Trans, apoio técnico para outros órgãos do Estado. E o corpo técnico da Central é todo aquele que está alocado dentro da diretoria de engenharia. Você tem ideia do número, quantas pessoas, quantos técnicos você tem lá hoje? Não, não, o bonde não, o bonde... Vamos fazer o seguinte, doutor Flávio, vamos fazer o seguinte. A deputada vai oficiar os senhores que os senhores mandem cópia da sua estrutura e como os servidores estão alocados nas funções, nas grandes funções. Aquela alocação do auxiliar do auxiliar, nas grandes funções. A gente tem a noção se este zelo está havendo. Não, mas de antemão eu já digo para o senhor que o número, por conta dessa situação que aconteceu no ano passado, o número é insuficiente para fazer. Tanto para cumprir os acordos de apoio técnico quanto para o próprio zelo da Central. O número de servidores lá hoje é insuficiente. Existem níveis de insuficiência. Esse copo dá para matar a minha sede, ele não está cheio. Está aquém do limite máximo. Mas, se ele estivesse vazio, não tinha água nenhuma. Sim, claro. Então, a gente quer ter noção dessa dimensão. Ótimo. Porque eu estou aqui falando. 270 quilômetros e 104 estações. Está sob gestão da supervia. E mais o patrimônio físico. Ainda não falei sobre os trens. O patrimônio físico de imóveis, etc., etc., fora da supervia. Só isso, no meu entendimento, tem um volume imenso. Então, continuando. O senhor, como gestor, e experiente, o senhor sabe que a gente deve ter zelo e preocupações com o futuro. Recentemente, foi lançado um livro com o seguinte título, Administração Pública do Medo. Se a gente não tem o zelo, depois vão ter as ações civis públicas, as ações todas que podem haver. Não estou aqui ainda nem colocando a função precípua do Parlamento, que é uma função também de controle. bom. Então, imaginemos o seguinte, o senhor vistoriou a via, o senhor presidente da central, o senhor verificou que o mato está alto, até Capim-navalha tem, que é o que mais cresce, que é a forma de manutenção mais fácil de fazer. Fazer roçada é a mais fácil de fazer. É um capinzal brutal. O senhor verificou isso. O senhor verificou que dentro da via tem lixo à vontade, principalmente onde os muros estão abertos. O senhor verificou que tem construção dentro da via permanente, construções irregulares, vertendo esgoto para a via permanente. O senhor verificou que o sistema de drenagem não funciona, por isso dá os bolsões de lama. As canaletas estão todas tomadas por lixo e por mato. Então, o sistema de drenagem não está funcionando. O senhor verificou dormentes muito, muito desgastados. O senhor verificou, porque ouviu, mas não pôde ver, que muitas vezes tem até trilhos trincados. O senhor viu que muitas vezes tem indurmentes com os parafusos de fixação frouxos. O senhor verificou que a velocidade de percurso da composição é muito aquém do possível, pelo estado deplorável de alguns trechos da via permanente. O senhor verificou a falta de sinalização, onde você libera ou não as composições via telefone celular. e possivelmente o senhor conseguiu verificar até mais do que eu verifiquei. Por exemplo, o trecho, não quero nem generalizar, vou mais acentuar, de Bangu a Santa Cruz, a via permanente, no geral, está em péssimo estado. Basta o senhor cotejar com o trecho queimados Japeri, que está em muito melhor estado. Mas, no ramal de Japeri, entre Olinda e Ricardo de Albuquerque, também a via permanente está em péssimo estado. Eu estou aqui só puxando a minha memória. Bom, diante dessas verificações, e não foi do seu corpo instrutivo, foi sua, junto com a Secretaria de Transportes, o senhor tinha que ter uma rotina de trabalho. Não, senhor, quando estou falando do senhor, estou falando a central. Constatou a falta de zelo, oficia a quem? A G-Transp. A Supervia com cópia para a Secretaria de Transporte e para a G-Transp. Então, o senhor cumpriu a sua função pedindo as devidas provisências. Porque, se o senhor não faz isso, e o seu corpo instrutivo, o senhor está se omitindo, e não cabe ao servidor público omitir das suas funções precípuas. O senhor falou aqui da estação de senador Camará, mais visualmente, eu tenho muitas desconfianças bem pertinho que o mesmo acontece em Diodoro. Até porque, estou falando do que a gente viu, porque a notícia é que são 12 estações. Evidentemente, os senhores têm a obrigação de saber também sobre isso. Uma Supervia também tem, não é só um senhor. senhores. Então, esta rotina de comunicação formal tem que existir. E aí, senhora presidente, eu gostaria de pedir à vossa excelência que solicitasse a central nos últimos cinco anos, deixa eu fazer pesquisa lá, quantos ofícios ele emitiram para a ANGETRANSP, para a Secretaria de Transporte, para a Supervia, em relação à questão da falta de conservação do sistema da via permanente, das estações, do que quer que seja. eu queria falar agora sobre as composições. Nós constatamos, ao longo, principalmente, do ramal de Santa Cruz, andei em alguns trens, nas mais diversas direções, para Santa Cruz e de volta, depois para Japeri, voltando de pegando em Diodora para a central, enfim. Em geral, os trens estavam em bom estado de conservação, pelo menos estavam limpos, o ar-condicionado estava funcionando. Nós vimos composições paradas ao longo da via. Algumas poderiam até estar em manutenção. outras me parecem totalmente abandonadas, possivelmente serão sucateadas. Há sempre muitas desconfianças do que acontece com essas composições. Então, a deputada lhe pede sobre o cadastro dos imóveis que os senhores têm, os senhores são obrigados a ter também, deputada, seu ponto de vista das composições, qual é o número de composições que foram passadas à supervia, que seja no ato, lá da primeira concessão, que não era essa supervia, era outra, mas também das composições que foram adquiridas no meio do caminho. Quais as que estão fora de circulação em manutenção? Quais estão fora de circulação para dar baixa? E como é que os senhores agem com esse patrimônio? O que que os senhores fazem disso? Deixa sucatear, perde, vende no ferro velho? Como é que que os senhores dizem? Porque isso é patrimônio, isso é dinheiro também. E aí vem a seguinte questão. A deputada perguntou sobre os terrenos. Nós temos até agora um projeto de lei aqui na casa, está há mais de um mês, que o executivo mandou, pedindo autorização legislativa para alienar, salvo erro de melhora, 54 imóveis que foram listados. A gente sabe que o caminho é esse. Mas eu também tenho certeza que, há seis anos atrás, a Secretaria de Planejamento instou todos os órgãos para atualizar seus cadastros de imóveis. Por isso que eu tenho certeza que tem que ter, a Secretaria de Planejamento fez isso, eu tenho certeza que fez. Até porque parte desses imóveis, não é o caso da Superviro, da Central, fazem parte do patrimônio do Rio Previdência. E, nesses 54, eu não verifiquei nenhum da Supervia. Nenhum da Supervia. Bom, mas, continuando, eu queria que o senhor nos informasse, se não puder dizer agora, diga por escrito, uma rotina de comissorizagem, quer seja para alienar, quer seja para fazer uma concessão a título precário a terceiros do patrimônio imóvel da Central, sob guarda da Central, porque, no fundo, é tudo do Estado, está sob guarda da Central. E, também, como os senhores fazem para alienar ou doar ou qualquer outra atividade que os senhores façam em relação ao patrimônio móvel. São as composições, especificamente. São duas coisas distintas. A gente não pode, aqui, se deparar e dizer, olha, deu baixa de dez composições e elas somem. Não vai para lugar nenhum. A baixa patrimonial tem que haver e se dar o destino final a mesma. Porque, muitas vezes, as pessoas acham que aquilo não tem serventia e são delas e fazem desse bem o que quiser. Então, eu também queria ver essa questão. A pessoa não deve ter, mas pode levantar isso com uma certa facilidade. Sim. E, finalmente, eu verifico que a forma de gestão dessas questões está muito precária. o governo do Estado não vem dando ao longo dos anos a devida relevância para esse tema. O sistema ferroviário metropolitano, e o senhor conhece porque o senhor disse que é de Belfort Rocha, ele é estruturador do nosso sistema de transportes. E o colapso do mesmo é o colapso definitivo do sistema. Já teve oportunidade de dizer isso aqui a Supervia, como também a agência reguladora. Quanto pior a conservação e a qualidade do serviço prestado, menos passageiro tem. E quanto menos passageiro tiver, maior é o buraco financeiro. Então, eu verifico que as relações internas do Estado Central com a agência, principalmente a Secretaria de Transporte, absolutamente deficientes. Por que não? Pela ausência de quadros qualificados, principalmente nas funções de direção e pela falta de prioridade a esse tema, como fosse um tema secundário. E esta crise se agravou muito ainda com a pandemia. Ela ficou mais evidente. e agora o governo do Estado decidiu que a saída é chutar o balde. Eu já devia ter chutado o balde há muito tempo, não agora, depois que a CPI foi instalada. Então, eu queria aqui deixar claro, senhora presidente, que também a falta organizacional da central, do ponto de vista da concepção de gestão, a falta de rotinas, de metodologia, etc., ajuda. Eu concordo com o doutor Flávio que ele não é o fiscal, ele é o zelador. Mas, se eu tenho um imóvel, esse imóvel está sendo locado, eu passo lá, vejo que ele está sendo destruído, eu tenho obrigação de formalizar a queixa que é de direito. Nesse caso específico, seria o inquilino, isso não, entre entes privados, entre entes públicos, é o inquilino, a Secretaria de Transporte e também a agência reguladora. Então, não é isso que eu queria colocar, senhora presidente. Devolvo a palavra para você. Eu só queria lembrar o deputado Luiz Paulo que teve duas solicitações que foram feitas, uma delas é a central logística de quantos ofícios foram emitidos à Supervia ou à Getrans durante os últimos cinco anos, correto? Ok. E quais são as composições que estão... Dizê-lo, né? Dizê-lo. E quais são as composições que estão em circulação, quantas estão abandonadas ao longo e quantas estão em manutenção. Aliás, esses dois ofícios, esse das composições, senhora presidente, era bom encaminhar para a central e concomitantemente para a Supervia. Com a palavra, o nome de deputada Marta Rocha. Bom, bom dia a todas e todos. Eu quero saudar aqui a nossa presidente, deputada Lucinha, sempre tão atenta e responsável por lutar mais de um ano para a instalação dessa CPI, cumprimentar deputado Valdeck, deputado Luiz Paulo e dizer, deputada Lucinha, que eu prometo que eu vou tentar ser objetiva, mas eu estava aqui aflita para chegar à minha vez. Cumprimentar o doutor Flávio Vieira da Silva, mas queria me permitir ser muito imperativa nas perguntas que farei agora. Primeiro, o senhor disse que nunca tinha tido qualquer tipo de experiência na área do transporte e falou de uma forma muito assertiva da sua formação jurídica. O secretário Alexandre Narras, ele assumiu em 24 de novembro de 2021 e o senhor assumiu em 4 de abril, salvo engano, de 2022. Então, eu queria, me chamou a atenção que o senhor foi secretário de saúde, é procurador-geral de um município e agora, também, numa área muito específica da política pública, da mobilidade urbana, que é um dos grandes temas que nós temos que ter atenção. Então, eu queria saber se a indicação do senhor veio pelo secretário Alexandre Narras e se o senhor já teve e por que dessa indicação. O porquê da indicação? Sim. Bom, eu tenho experiência na área da gestão pública e eu acho que o secretário entendeu que a Nascentral precisava de gestão. O senhor já tinha trabalhado com o secretário antes? Não, nunca. A outra questão é o seguinte, o senhor chegou em 4 de abril e nós estamos em 16 de maio, portanto, lá se vão 45 dias aí da sua gestão. Eu, sendo delegada titular de uma delegacia, eu não poderia esperar 45 dias para tomar qualquer tipo de providência relevante para controlar a criminalidade no bairro que eu estava tomando conta, sob pena de botar aquelas pessoas à mercê da sua própria sorte. Eu faço essa mesma leitura quando eu penso na prestação do serviço de transporte público e que o senhor a todo tempo faz questão de marcar que a sua atribuição é zelar e não fiscalizar. Então, eu queria que o senhor me definisse o que é zelar e o que é fiscalizar. Em primeiro lugar, eu vou responder à senhora que a senhora como delegada em 45 dias já teria tomado algumas atitudes em relação à criminalidade. Em 45 dias, este presidente também já tomou algumas atitudes em relação à melhoria do transporte ferroviário no estado do Rio de Janeiro naquilo que me cabe. como a gente disse aqui no início, imediatamente após a minha posse lá na central, a gente fez essa vistoria, foi lá, foi em campo, foi entender para que eu entendesse como em que condições que estavam as vias e aí a gente constatou lá muitas coisas e fez um relatório e encaminhou a rotina sugerida ali pelo deputado Luiz Paulo. Aquela rotina foi toda cumprida, a gente encaminhou relatórios com todas as irregularidades à AG Transp, tanto que existe processo administrativo aberto lá para verificar e ver se cabe a aplicação de multa. Encaminhamos o relatório para a Casa Civil e encaminhamos o relatório para a Supervia. Digo, não encaminhei para a C Transp porque o relatório foi assinado em conjunto. Eu e o secretário de Transportes assinamos o relatório, uma vez que foi uma vistoria conjunta. E, depois disso, tenho feito, temos feito frequentes, frequentes reuniões e conversas e chegado a propor soluções para a Supervia, para a Secretaria de Transporte. Aqueles que estão aqui, que estiveram presentes comigo nessas reuniões, percebem o quão incisivo eu tenho sido em relação a essa melhoria desse serviço. O deputado Luiz Paulo disse que isso tem sido um tema secundário e ele disse também que eu sou de Belfor Roxo. Para mim, que sou de Belfor Roxo, isso não é um tema secundário. Para mim, que sou de Belfor Roxo, que eu vejo o meu povo sofrendo lá, isso não é secundário, não. O meu povo tem horário para chegar no trabalho, o povo de Belfor Roxo tem que ter dignidade nesse transporte. E desde que eu assumi no dia 4 de abril de 2022 até hoje a minha luta por melhoria no transporte ferroviário, mesmo em alguns momentos ultrapassando a minha atribuição e tenho noção disso, tenho noção de que em algum momento posso ser até advertido pelos outros que participam de todo esse processo, de todo esse sistema que o deputado Luiz Paulo colocou deficitário e eu concordo com ele, que é um sistema de gestão deficitário, um sistema de gestão que atrasa, um sistema de gestão que complica que a melhoria chegue na ponta da população e desde o dia 4 de abril de 2022 eu estou nesse sistema disposto a fazer o que for necessário e possível a central logística para que esse sistema de transporte melhore, para que o povo de Belfor Roxo, eu digo Belfor Roxo porque eu estou vendo, o povo de Santa Cruz, o povo de Japeri, o povo de Gramacho, para que toda essa população tenha um transporte ferroviário melhor. Como o deputado Luiz Paulo mais uma vez acertadamente disse, o caos do transporte rodoviário é um caos social, traz para a gente muita dificuldade em relação à mobilidade urbana, a supervia chegou a carregar, chegou a transportar nesse período em que ela está sob a responsabilidade do serviço de transporte, chegou a transportar num dia 735 mil pessoas. Hoje, não transporta metade disso. E, como o deputado entende do problema e disse, isso é uma bola de neve. É uma bola de neve, porque, transportando menos pessoas, o sistema não se sustenta. o sistema não se sustentando não consegue fazer intervenções para a melhoria da via. Não fazendo intervenções para a melhoria da via, menos gente vai no transporte. E é uma bola de neve, uma roda que não fecha e a gente precisa fazer alguma coisa. E eu, como presidente da Central, tenho me empenhado e todos que estão aqui que participaram, digo mais uma vez, todos que estão aqui que participaram de reuniões comigo são testemunhas do quanto eu tenho me empenhado para que essa situação mude, o quanto eu tenho me empenhado para que o povo tenha, o nosso povo tenha dignidade, o nosso povo consiga ter um transporte melhor, o quanto eu tenho buscado, junto aos técnicos da Central, propor soluções, propor caminhos, ainda que não seja a nossa atribuição, propor caminhos para que o sistema melhore, propor caminhos para que o povo seja mais bem tratado, propor caminhos para que o povo seja respeitado, para que seja tratado como cidadão e tenha um transporte ferroviário de qualidade. Doutor Flávio, eu não tenho dúvida do seu compromisso com o povo do Estado do Rio de Janeiro, de Belfor Roxo. Nós quatro aqui não somos de Belfor Roxo, mas nós é que temos compromisso com o povo de Belfor Roxo. Se o senhor puder, meu ver, eu vou agradecer. Sim, claro. Porque nós é que batalhamos aqui para tirar, em particular, a deputada Lucinha, para tirar essa CPI que está parada, que podia ter sido instalada há um ano atrás. Então, compromisso com o povo de Belfor Roxo, com o povo do Estado do Rio de Janeiro, os deputados que aqui estão têm. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o que a gente vê hoje, de manhã, é os moradores de Santa Cruz à mercê do tráfico de drogas. Que sem poder sair de casa. Se a gente colocar desde o dia que o senhor entrou até o dia de hoje, nós vamos poder elencar provavelmente uma dezena de vezes em que o povo de Belfor Roxo não saiu no horário do trem porque não tinha trem. Então, o que a gente está querendo colocar aqui é porque o sentimento que se leva dentro dessa CPI é que a gente vive um rodamuinho. A central faz uma vistoria, faz um relatório, manda para a agência, a agência leva um prazo e, na verdade, concretamente, o resultado imediato de uma concessão que tem que ser fiscalizada pela Secretaria de Transportes e, portanto, por todos que estão na estrutura da Secretaria de Transportes que a gente vê um desrespeito à população. Esse é o resultado final dessa prestação de serviço. Mas, feita essa consideração, eu tenho muito, nessa observação que nós fizemos, me chamou muita atenção o abandono dos trens ao longo da linha férrea, que eu acho que é algo diretamente ligado à sua administração. Então, eu queria entender, ainda que o senhor tenha ficado de mandar para a CPI, eu queria que o senhor nos explicasse qual é o processo de atribuição da central do Brasil, porque, para mim, ali é dinheiro. Aquilo ali, para mim, é abandono de recurso financeiro do Estado, porque aquele trem tem um valor em algum momento. Ou ele retorna e faz essa roda, como o senhor colocou, funcionar, porque, se há 700 mil trabalhadores que usavam o trem, hoje são menos por causa da prestação de serviço, que é de péssima qualidade. E nós vimos aqui que, se houver segurança, se houver pontualidade, se houver qualidade no transporte, todo mundo vai voltar a usar os trens como um dia se usou. Então, eu queria entender especificamente dos trens qual é o planejamento que a central do Brasil tem em relação aos trens abandonados. Esse é um tema que a gente tem tratado lá com bastante empenho também. A Supervia já nos demandou nesse sentido de que vários trens que não são mais usados e não serão mais usados estão ao longo das vias. E isso tem um processo administrativo para que o trem fique apto a que seja tirado dali da via. E, me parece, eu ainda estou tomando pé dessa situação, 27 trens já estão aptos a serem tirados das vias e estão em processo administrativo para que eles sejam tirados de lá. eu já pedi ao diretor de engenharia que ele acelere esse processo para que a gente consiga saber qual é a situação real dos trens que estão nas vias e a gente possa dar uma destinação para eles. O que significa retirar das vias? Retirar das vias significa doar para quem precisa ou vender, não sei, depende da situação, tem que cumprir as etapas administrativas que são exigidas para situações desse tipo. Então, o senhor não sabe ainda quais são essas etapas administrativas que precisam ser tomadas após a decisão da retirada? Não, como o tema não era esse, então, eu não tenho certeza absoluta. A emenda da CPI... Não, é porque o convite que veio para mim era para tratar sobre os temas das passarelas, então, o tema da passarela está na cabeça, mas, como o tema específico não era esse, então, eu não sei qual é essa rotina exatamente que tem que ser cumprida, se precisa consultar o jurídico lá. Para terminar, eu queria fazer menção aqui a uma entrevista do governador Cláudio Castro hoje, no jornal O Globo, em que ele fala pontualmente, deputada Lucinha, sobre a questão da supervia. Estou imaginando eu que ele fez essa manifestação, uma manifestação dura, a partir das informações que devem ter chegado dos organismos da Secretaria de Transporte. Então, eu vou me permitir aqui a ler essa manifestação e perguntar, assim, primeiro, qual é o seu posicionamento diante disso, e se houve já solicitação por parte específica do governo do Estado de alguma manifestação no que se refere à concessão ou não à supervia. Lembrando, o senhor, ainda que o senhor tenha a finalidade, a atribuição de zelar, mas o zelo e as respostas que a supervia deve dar às demandas da Central do Brasil, por certo, irão interferir na decisão do governador. Então, aqui em entrevista, afirma, recentemente, o senhor se referiu ao serviço da supervia como podre e se colocou contra o aumento da tarifa das passagens de trem. Entretanto, nomeou secretários de transportes que não deram respostas adequadas sobre o sistema e foram criticados pela população. Essa ofensiva atual não soa eleitoreira? Resposta do senhor governador. Durante a pandemia, o governo federal não ajudou os moldais e isto gerou um desequilíbrio enorme. O Congresso chegou a aprovar uma ajuda, mas o Paulo Guedes vetou o que gerou um desequilíbrio. Negociei com todas as concessionárias, mas a supervia presta um péssimo serviço. A manutenção deles é porca, tanto nos trilhos quanto nos trens. E tentam jogar na conta do Estado. Quem tem dinheiro e... Perdão, querem dinheiro e não vão ter. ou se ajustam ou serão multados todos os dias. Ou também podem optar por devolver a concessão e eu mesmo faço os investimentos. Como ele se referiu especificamente aqui, a questão dos trilhos e dos trens, e como, de alguma maneira, a Central tem essa atribuição de zelar, eu queria que o senhor primeiro me informasse se o senhor entende que essa análise do governador é adequada e se já houve alguma solicitação no que se refere à possibilidade do término da concessão. Não, a Central não foi comunicada ou não foi consultada a respeito de fim de concessão, a respeito de continuação da concessão. Eu acho que isso é uma prerrogativa do governador e eu acho que não cabe nem ao presidente da Central ou até mesmo ao secretário de Transporte a decisão sobre a manutenção ou não da concessão. Isso é uma prerrogativa do governador e vontade da outra parte que é a supervia. Se continua, se não continua, existem punições contratuais de ambos os lados e ambos os lados estão cientes das consequências da rescisão do contrato. Então, a Central não... Última pergunta. Nesses seus 45, 46 dias, qual é a sua análise sobre a prestação de serviço feita pela supervia? A análise que eu tenho é da vistoria que eu fiz. A vistoria que a gente fez a prestação de serviço de fato é deficitária e o que a gente tem visto todos os dias que a senhora disse que nos últimos 45 pelo menos 10 o povo de Belfort Roxo lá ficou sem... Saiu trabalho atrasado. Muito mais do que isso. Eu digo para a senhora com certeza absoluta. Então, é obviamente que no momento o que a gente vê é que a prestação do serviço pela supervia é deficitária. Existe, sim, defasagem na prestação de serviço e quem sofre com isso é a população que os senhores são os defensores dela com certeza absoluta. Obrigada, presidente. Nada. Mais alguma pergunta, deputada Mar? Não, não. Antes de passar a palavra para o Hélio Rodrigues que é vice-presidente da Associação de Inigios Ferroviários e depois nós vamos ouvir também o nosso defensor doutor Eduardo que está aqui presente conosco eu só gostaria de afirmar aqui deputada Marta Rocha que foi através dessa comissão parlamentar de enquete que foi colocado luz ao problema do transporte ferroviário que até então o que se pretendia na verdade era o aumento da tarifa de transporte de 5 para 7 reais mas ninguém discutia a qualidade do serviço que era prestado e a população não tinha garantia quando saia de casa que iria chegar no horário do patrão no horário do trabalho isso foi vivenciado por vários momentos na Assembleia Legislativa eu demorei um ano para conseguir abrir essa comissão parlamentar de inquérito não é fácil se conseguir abrir uma comissão parlamentar de inquérito para tratar um tema tão complexo como esse ao mesmo tempo que aflige tantos milhões de pessoas que precisam usar esse sistema então só foi através dessa CPI deputada Matal estou convicta disso de que o Estado aí na figura do governador começou a se preocupar com morador de Belfor Roxo de Santa Cruz de Japeri que não tinha transporte adequado que não tinha continuidade do serviço que o trem toda hora o trem nunca chega na estação no horário os intervalos são enormes que não tem acessibilidade que nós temos a dificuldade do passageiro adentrar dentro da composição devido a distância e a altura da plataforma do trem e só foi possível se analisar e se colocar à luz através dessa comissão parlamentar de inquérito que até então se isso aqui não existisse a tarifa tinha aumentado de 5 para 7 e há mais de um ano que eu vinha colocando essa questão a todos os deputados na casa o sistema ferroviário vai implodir a população da Baixada da Zona Oeste que precisa do trem que é o melhor transporte que existe para o trabalhador que deveria existir para o trabalhador deixou de existir então eu acho que ficasse bem claro que foi através dessa comissão parlamentar de inquérito que se colocou luz para 12 estações de trem que estão na mão do narcotráfico que não são mais 12 são 14 e aqui até o momento o governador fez uma espuma foi para a imprensa para dizer que ia resolver que ia colocar uma força-tarefa que teve até representantes aqui da polícia civil da polícia militar dizendo que essa força-tarefa não existia e hoje se você andar nos ramais da supervi o narcotráfico está lá na estação Senador Camará de Manguinho de Jacai e tantas outras que eu não quero citar o nome então foi através do olhar desta CPI dessa comissão parlamentar e infelizmente se o sistema hoje está tão deteriorado assim é porque o poder público nunca prestou atenção no serviço que era prestado pela supervia ao usuário que paga uma tarifa cara e não tem um transporte adequado fique bem claro a central logística hoje como o senhor chegou aqui o senhor chegou aqui dia 23, 22 de abril nós abrimos a CPI em fevereiro até então a central logística também não tinha se manifestado em nada só quem abre a boca para falar alguma coisa é o governador quando interessa do ponto de vista político para dizer não vamos tomar providência quer saber que providência há seis meses das eleições vai dar um pontapé na supervia vai colocar uma outra empresa para operar o sistema porque o que o povo de Belforroço quer é o mesmo que o meu povo quer de Santa Cruz de Gramacho de Nova Iguaçu ele quer é o trem no horário em boas condições e não do jeito que é transportado hoje que nem sardinha em lata que não sabe o horário de chegar de saída então o que o povo quer é dignidade principalmente o povo usuário que ele paga a passagem esse sistema aqui já foi comprovado nessa CPI que ele é mantido pelo usuário não tem aporte de ninguém o usuário é que paga e quando se diz aqui só hoje só 350 mil passageiros é verdade e a tendência diminui cada vez mais lá em Santa Cruz agora tem um expresso um ônibus expresso Marta Rocha que sai agora às 6h15 da manhã que o passageiro já não acredita mais na supervia e o senhor como chegou no dia 22 o senhor está pegando a carroça já quase chegando no final do sítio a porteira do sítio está ali nas 15h o senhor está agora 22 de abril a eleição agora em outubro a população está sem transporte nenhum principalmente aquele trabalhador o mais pobre o mais necessitado que mora na baixada que está na ponta da zona oeste que sem o treino não consegue chegar no trabalho isso aqui nós colocamos aqui desde a abertura da CPI desde final de fevereiro então só para esclarecer deputada Marta Rocha que tudo que está acontecendo graças a Deus que essa comissão parlamentar de inquérito saiu do papel conseguiu ter êxito para que a população possa ter o olhar como tem hoje o olhar crítico como nós observamos lá em Deodoro deputada Marta Rocha o morador que vem do ramal de Santa Cruz solta na estação de Deodoro e sai correndo para pegar o expresso Japeri que o expresso Japeri vai mais rápido para o centro dessa cidade porque o ramal de Santa Cruz o morador de Santa Cruz ele sai lá de Santa Cruz e para em 34 estações até chegar a Central do Brasil demora 2 horas e 15 isso dentro do trem sem contar o tempo de espera essa é a realidade do povo trabalhador do nosso estado que depende do trem para poder chegar no seu local de trabalho então eu queria que ficasse registrado mais uma vez a minha indignação que a todo momento o secretário era um era do pneu mudou e o outro aí agora chegou esse senhor aqui o seu Flávio que entrou também a 22 de abril é um troca troca danado não adianta jogar espuma efetivamente de que é resolver o problema e nós estamos aqui para ajudar a resolver o problema e não vai ser o morador lá de Santa Cruz que vai receber por parte da Getransp o ofício essa CPI dizendo que não pode colocar o trem expresso de Santa Cruz porque tem que aguardar o momento adequado que está sendo feito estudo eu não aguento mais estudo o Murilo recebi o ofício da Getransp dizendo que não vai ser possível deputado Luiz Paulo o ramal de Santa Cruz efetivamente voltar foi isso sim eu recebi o ofício da Getransp Valdeci por gentileza pega o ofício da Getransp e vou passar agora para o representante agora da desculpa viu a todos da mesa meus deputados aqui mas tem hora que eu não aguento mais deputado Valdeci será que eu passo mal eu não aguento mais empurra daqui empurra de lá empurra de cá eu não sei quem é quem quem faz o que eu não aguento mais vamos ouvir o Hélio e depois o nosso defensor público por gentileza microfone para o seu Hélio deputado deputado Lucinha aos senhores deputados as demais autoridades que estão presentes aqui nessa CPI eu agradeço por fazer o uso da palavra representando associação de engenheiros ferroviários primeiro eu queria fazer um histórico eu fui entrei na rede ferroviária fui por coincidência engenheiro residente do ramal de Santa Cruz que na realidade inicialmente o trecho era o ramal de Mangaratiba ele ia de Santa Cruz até Mangaratiba depois o trecho Mangaratiba e Bicuí ele foi erradicado pela rede ferroviária depois a adoção do projeto MBR de Águas Claras foi colocado o novo limite em Brisa Mar e com a entrada em operação da companhia siderúrgica do Atlântico esse limite de jurisdição da malha suburbana passou a ser na parte superior da ponte do canal de São Francisco entre Santa Cruz e Itaguaí no quilombo 62 e esse foi feito o contrato de concessão dessa forma e o contrato de concessão ele foi feito considerando a linha ativa de Santa Cruz até o quilombo 62 já que do quilombo 62 até Itaguaí circulavam os trens de carga geral da Gerdau e entrou em operação a companhia siderúrgica do Atlântico CSA que ficava na parte o acesso ferroviário ela na parte inferior da ponte do canal de São Francisco ok e esse trecho fez parte da concessão nós não tínhamos na época da concessão trens de passageiro circulando em Santa Cruz e Itaguaí mas a linha estava ativa podia circular um trem de serviço podia circular um trem passageiro um trem de laço ocorreu ali o último trem de passageiro de 1986 a 1990 se tentou fazer um trem adaptado considerando uma série de trens acho que a série 400 que circulou no trecho de Santa Cruz e Itaguaí fazendo interface com o ramal de Santa Cruz no terminal de Santa Cruz então foi o último trem de passageiro que existiu de Santa Cruz e Itaguaí muito bem me chamou a atenção nessa época eu era superintendente de engenharia do subúrbio fui da rede ferroviária depois do CBTU e em setembro de 1987 devido a uma greve de ônibus que teve aqui no Rio de Janeiro nós batemos o recorde de passageiros transportados aqui no subúrbio nessa ocasião se transportou cerca de 1.140 1.140.000 passageiros contabilizados e nessa ocasião se transportava diariamente cerca de 985.000 990.000 995.000 por isso que se falava que o subúrbio na época nós tínhamos uma série de problemas o subúrbio sempre teve uma série de problemas para a gente resolver se falava no transporte diário de 1.200.000 passageiros se a gente fosse considerar a evasão de renda cerca de 10, 15, 20% que a gente não podia mensurar mas era nessa e nesse dia de greve se transportou quase 1.400.000 passageiros na malha do subúrbio eu queria deixar isso registrado muito bem a nível de extensão de trechos se fala que o subúrbio do Rio tem cerca de 270 quilômetros de extensão mas na realidade se a gente for computar a extensão de vias porque são linhas duplas são linhas quádruplas tinham pátios desvios de cruzamento na ocasião nós tínhamos aproximadamente quase de 550 a 600 quilômetros de vias aqui na malha do subúrbio com a adoção da concessão eu acredito que cerca de 20% dessa extensão de vias ela foi suprimida entre desvios ativos pátios de cruzamento pátios de estacionamento de 3 unidades elétricas também queria deixar isso registrado bom a nível de situação do banco mundial eu aposentei na ferrovia em 2004 fui contratado pela Valec para a construção da ferrovia norte-sul e depois eu saí da Valec em 2012 eu recebi um convite na ocasião do secretário Júlio Lopes para assumir a coordenação do programa do Banco Mundial o plano estadual de transporte 2 e o plano estadual de transporte 2 estabeleceu uma série de concorrência para a compra de 3 unidades elétricas e que nas concorrências que eu participei e administrei o chinês ganhou a concorrência internacional de compra de novos trens na primeira licitação foram cerca de 100 trens e na segunda licitação o chinês também ganhou a concorrência internacional de mais 60 ou 70 trens unidades então foram adquiridos trens nessa ocasião os trens os trens mais antigos na realidade quem segurou bem o subúrbio nessa época aura foi na década de 1970 onde a rede ferroviária adquiriu os trens japonês o trens japonês segurou o subúrbio por muitos e muitos anos e as séries de trens mais antigas séries 200 e 400 elas foram modernizadas mas acontece que eles esses trens de unidade já deram o que tinha que dar viu presidente então realmente vai ter que ter uma tratativa de solução de desimobilização desses trens muito bem outra coisa do banco mundial que eu gostaria de registrar é que na ocasião estava previsto além da aquisição de trens unidades elétricas existia uma verba do banco de cerca de 70 milhões de dólares para aquisição de VLTs para atender o ramal de Vilho Mirim e para atender o ramal de Guapimirim me lembro muito bem disso seriam quatro VLTs de quatro carros por ramal de Vilho Mirim e três VLTs de três carros por ramal de Guapimirim ok por uma circunstância superior nós recebemos uma ordem do secretário com a participação do presidente da supervia à época doutor Carlos José que não haveria mais a compra dos VLTs para atender esse ramal do fundo da Bahia e seria feita a segunda linha de Gramaxa Saracoruna seria a construção da via permanente a rede aérea de tração e sistema de sinalização e telecomunicações por que isso? porque o plano diretor rede da década de 1980 estabelecia uma série de trechos de expansão da malha do subúrbio do Rio de Janeiro como por exemplo Santa Cruz Itaguaí seria duplicado e eletrificado tá é Caxias Gramaxo Saracoruna a linha seria alargada a bitola eletrificada e também tinha outro plano de alargamento de bitola com a eletrificação do ramal de Vila Mirim esse foi o plano principal de expansão da malha suburbana na gestão rede ferroviária muito bem então esse trabalho esse trabalho da segunda linha de Gramaxo da Saracoruna também não foi executado nessa ocasião eu saí da secretaria e pelo que me consta através de conhecidos que a gente tinha na época na central estavam sendo feitos uma série de estudos para a construção de novas passarelas de pedestres não é isso? eu entendo o seguinte é lógico que necessita de construção de passarelas de pedestres nova como também uma solução técnica a nível de passagem em nível a nível de passagem em nível o que que seria? mudança da sinalização passiva para a sinalização ativa com cancelas sinalizações sonoras ou então a construção de viadutos rodoviários a construção de viadutos rodoviários na ocasião por volta de 1985 1986 eu era superintendente de engenharia do subúrbio nós fizemos uma tentativa de tratar junto as prefeituras municipais envolvidas na nossa malha uma espécie de convênio para tentar jogar essa responsabilidade da manutenção das passarelas existentes que cruzavam a faixa da estrada de ferro sem acessar a estrada de ferro para a responsabilidade de manutenção das prefeituras de diversas prefeituras envolvidas na malha e as passarelas que davam acesso à faixa da estrada de ferro que seriam os mezaninos seriam de responsabilidade da ferrovia a gente conseguiu só a construção de dois viadutos e foi uma negociação muito difícil porque na realidade as prefeituras naquela ocasião já não tinham recurso para se construir hoje um viaduto um viaduto ferroviário é em torno de 15 mil reais o metro quadrado é uma obra extremamente cara e voltando nessa situação de duplicação da malha de Gramax a Saracoruna o que se conseguiu era duplicar a via permanente quatro quilômetros e meio rede aérea de tração sinalização sistema de telecomunicações havendo uma possibilidade de um convênio com a prefeitura municipal de Duque de Caxia para a construção dos viadutos de Gramaxo e de Campos Elízes o viaduto de Gramaxo ele foi foi viabilizado foi construído além da construção de seis passarelas de pedestres tipo e fechamento da faixa da estrada de ferro em torno de 10 quilômetros fechamento da faixa da estrada de ferro então eu queria observar só que no caso das construções das passarelas eu faço uma observação como é que fica a situação de manutenção preventiva e corretiva das passarelas de pedestres existentes e tem pelo que me consta tem uma série de passarelas com estado precário a nível de estrutura e a nível de segurança de travessia do usuário é lógico que necessita de construção de novas passarelas mas e as passarelas existentes e da mesma forma nós recebemos uma denúncia o ano passado na associação e fizemos documentos para a G-Transpre e para a Comissão de Transporte aqui da Alerje a respeito da situação de modo geral da manutenção preventiva e corretiva das instalações fixas estou falando da via permanente e das instalações do sistema por exemplo de sinalização como está sendo feita hoje qual é a prioridade da concessionária a nível de manutenção preventiva e corretiva como é que está essa situação dessas turmas de engenharia de manutenção que procedem essas manutenções preventivas e corretivas no sistema a gente a gente fez essa denúncia que era obrigação nossa que nós fomos procurados certo e o último assunto que eu queria deixar claro eu queria se o senhor concluísse porque ainda tem mais um orador que eu defensor é o último tópico nós tínhamos alguns eventos de roubos principalmente de cabos de sinalização e tínhamos também alguns eventos de roubo de fixação ferroviária só que na época nós tínhamos ativa a polícia ferroviária a polícia ferroviária que tinha nos seus quadros tipo uma tropa de elite é como se fosse o bópio da polícia militar nós tínhamos essa tropa e na hora que acontecesse algum tipo desse evento nós requisitávamos o apoio da polícia ferroviária e dessa tropa de elite que daria eles davam uma solução a respeito desse assunto os eventos hoje de roubo de cabos estão muito mais intensos do que acontecia há muitos anos atrás então eu queria deixar isso registrado nós temos uma série de problemas também eu entendo muito bem a situação aí da central entendo muito bem a situação da concessionária é muito difícil de tocar o subúrbio é muito difícil nós temos uma série de problemas que infelizmente atualmente se agravaram é isso muito obrigado pela oportunidade é só lembrar que eu e a deputada Marta Rosa estamos comentando aqui no paralelo que o policial lá na estação de Eudora vocês vão pegar o trem até onde eu não vou não o próprio policial eu não vou não eu não me arrisco não eu não me arrisco não infelizmente falou não nem aconselho vocês irem porque é perigoso eu não vou não eu queria ouvir agora o nosso defensor público agradecer também a presença que eu esqueci de citar do tribunal de contas muito obrigado pela presença do tribunal de contas que está presente aqui vamos ouvir o nosso defensor público doutor Eduardo boa tarde boa tarde deputada Lucinha todos os deputados aqui presentes todo o público aqui presencial e online hoje seis e meia da manhã já vem uma notícia nos jornais que ramais de Santa Cruz Deodoro Gramacho de Aperi circulam com atrasos nesta segunda-feira então é uma situação que a gente vai vendo e acompanhando aqui nessa CPI já vai acompanhando há uns bons anos e a deputada Lucinha sempre ciente sempre tentando impedir essa situação mas que se repete esses atrasos e um serviço que acaba prejudicando o consumidor o usuário desse serviço que acaba tendo que chegar atrasado ao serviço e ter prejuízos decorrentes que vão ficar na conta dele mas avançando com relação a pauta desse dia e a gente já avançando e relembrando as diversas ações civis públicas e taques já afirmados que demoram para ser efetivados demoram para o passageiro hoje sentir esse efeito mas a gente observa aqui do senhor Flávio Vieira presidente da central que recentemente assumiu aqui a presidência e deseja uma boa gestão e bons frutos aqui no trabalho do senhor que uma das funções então aqui da central é a questão de zelar pelo patrimônio afetado ao transporte ferroviário correto e o senhor já fez uma vistoria junto com a G-Transp nessa rede ferroviária e constatou como o senhor relatou aqui agora essa inadequação essa situação deficitária nessa gestão correto e o senhor também pelo que eu entendi vai enviar essa CPI essas propostas essa documentação relativa a essas deficiências essas propostas também que o senhor já encaminhou para fins de tentar observar ou estimular uma melhoria desse serviço eu compreendi adequadamente então acredito que o senhor então acabou também demonstrando aquilo que a sociedade civil e aquilo que a CPI vai avançando ao longo desses últimos meses aqui nessas audiências que é a demonstração que esse serviço realmente não está adequado aquilo que o consumidor deveria ter nesse serviço público essencial de transporte nessa situação realmente o senhor também chamou uma outra atenção aqui no que tange a banheiros e acessibilidade no TAC eu fiquei nessa dúvida acerca de banheiros porque eu não me recordo se há efetivamente essa previsão de implantação de banheiros no TAC eu me recordo que o presidente da supervia havia relatado que iria implementar e avançar para colocar banheiros eu lembro disso em audiências passadas eu até perguntei acerca disso mas se efetivamente há um cronograma de implantação de banheiros por parte da supervia seja no TAC ou fora dele acredito que seria bastante interessante aqui para a gente mas eu simplesmente finalizo aqui a minha fala realmente com essa situação de aguardar o futuro aguardar 10 20 anos para chegar a uma solução e no dia de hoje nos dias passados nos dias que virão a gente permanecer numa situação que é inadequada e ruim para o consumidor causa bastante tristeza aqui para a gente a gente espera que isso avance espera que isso melhore aqui a gente apresenta bastante proposta a CPI apresenta de muitas propostas para que sejam feitas melhorias aqui no sistema e poderiam e deveriam ser acolhidas de imediato obrigado deputada devolvo a palavra bem encerrada nada mais a vir na tratar gostei de agradecer a presença de todos está encerrado a reunião Música 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 Música